Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Revista em Conexão está a comissão. E com muita coisa boa. O nosso programa de hoje está recheado de matemática. A bendita matemática que todos amam. E a professora Priscila nos ensina muito com os vídeos feitos para o programa Minha Escola é Nota 10. Agora, do Revista. Logo após a vinheta. O MEN 10 de hoje traz três vídeos bem legais de matemática elaborados para estudantes do nono ano. A primeira vídeo-aula aborda o descritor 34. Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. Vamos aprender com a professora Priscila. Sistemas de equações do primeiro grau. Olá, eu sou a professora Priscila e vou falar sobre como identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema, de acordo com o descritor 34 de matemática. E para começar, vamos aplicar esse assunto na vida real. Imaginem que temos uma loja que vende camisetas e calças. Sabemos que cada camiseta custa 20 reais e cada calça custa 40 reais. Em um determinado dia, a loja vendeu um total de 30 peças, arrecadando 900 reais ao todo. Vamos escrever um sistema de equações para representar essa situação. Lembre-se que uma equação do primeiro grau é do tipo AX mais B igual a zero. Se a quantidade de camisetas é X e a quantidade de calças é Y, podemos dizer que X mais Y é igual a 30 peças. Como os preços são respectivamente 20 e 40, então podemos considerar que 20X mais 40Y é igual à arrecadação total, 900. Então, a resposta correta é X mais Y é igual a 30 e 20X mais 40Y é igual a 900. Agora, vamos para o exercício objetivo. A loja de produtos naturais vende suco de laranja e suco de abacaxi. Sabemos que cada garrafa de suco de laranja custa 6 reais e cada garrafa de suco de abacaxi custa 8 reais. Em um dia, a loja vendeu um total de 200 garrafas, arrecadando ao todo 1.400 reais. Qual é o sistema de equações que representa essa situação? A resposta correta é a letra A. Vejamos outra situação. Ana e Carol estavam em uma lanchonete. Ana comeu um salgado e um suco gastando 10 reais. Carol comeu dois salgados e tomou um suco, gastando 14 reais. Qual o sistema de equações que representa essa situação? E qual o valor de cada salgado e cada suco? Primeiro, as equações serão X mais Y é igual a 10 e 2X mais Y é igual a 14. Isolando o X na primeira equação, temos que X é igual a 10 menos Y. Vamos substituir na segunda equação, ou seja, no lugar do X, vamos colocar 10 menos Y. Resolvendo usando a propriedade distributiva, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes menos Y é menos 2Y. Então, ficaremos com 20 menos 2Y mais Y é igual a 14. Menos 2Y mais Y é menos Y, então 20 menos Y é igual a 14. Isolando o Y na equação, teremos que Y é igual a 6. Substituindo esse valor encontrado de Y, podemos considerar que X é igual a 4. Portanto, a solução do sistema é 6 e 4. Resposta correta, letra C. Nessa lanchonete, cada salgado custa 4 reais e cada suco custa 6 reais. Agora, vamos para o desafio. José e Paulo têm juntos 86 reais. Qual é o sistema de equações que representa essa situação, sabendo que José tem 34 reais a mais do que Paulo? A resposta correta é a primeira. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido muito e até mais! Depois desse vídeo bem dinâmico da Pri, vai ficar mais fácil ainda compreender os próximos, né, Marlon? Isso mesmo, Lívia. O Revista de hoje é uma bela aula de revisão para aquela prova de matemática do ano ano, com certeza. Nos próximos vídeos, temos mais dois escritores de matemática sendo trabalhados. É isso mesmo, o descritor 14, resolver problema envolvendo noções de volume. E o descritor 8, resolver problema utilizando propriedades dos polígonos. Eu já estou aqui com o caderno na mão para fazer todas as anotações, porque a videoaula já vai começar. CÁLCULO DE VOLUME CÁLCULO DE VOLUME Olá! Eu sou a professora Priscila e vou falar sobre cálculo de volume, de acordo com o descritor 14 de matemática. Nessa aula, nós vamos aprender a calcular o volume de prismas e cilindros, entender a aplicação desse conteúdo para o nosso dia a dia, fazer exercícios e desafios divertidos para complementar. Vamos lá! Os prismas são objetos tridimensionais, que possuem duas faces paralelas e congruentes, chamadas de bases. As outras faces prismas são chamadas de faces laterais e são formadas por paralelograus. A altura do prisma é a distância entre suas bases. Na imagem, podemos observar dois diferentes prismas, o prisma pentagonal e o prisma retangular, também chamado de paralelepípedo. O volume dos prismas é calculado multiplicando a área da base pela altura. Nesse caso do paralelopípedo, faremos a área da base, comprimento vezes largura, e vamos multiplicar o resultado pela altura, representada pela letra H. Vamos agora entender o que é um cilindro. O cilindro também é um objeto tridimensional, que possui duas bases circulares idênticas e uma superfície lateral curva e retangular, que as conecta. Essa superfície lateral é formada por todos os pontos que têm uma distância constante das bases. Os cilindros aparecem em muitas áreas da matemática e da física, incluindo geometria, cálculo e mecânica dos truídos. Eles são importantes porque têm muitas propriedades interessantes e úteis. Podemos calcular o volume de um cilindro multiplicando a área da base pela altura, Como a base do cilindro é um círculo, a área é calculada multiplicando o valor de π pelo valor do quadrado e do raio. Passamos um exemplo agora. Em uma fábrica de embalagens, uma caixa tem a forma de um prisma retangular. As dimensões da caixa são as seguintes. Comprimento 10 cm, largura 5 cm e altura 20 cm. Qual é o volume dessa caixa? Quando o volume de um prisma é calculado multiplicando a área da base pela altura, faremos 10 vezes 5, a área da base, vezes 20, que é a altura. Então, o volume será 1.000 cm³. Resposta correta é a letra B. Agora que você já está fera, vamos para a hora do desafio. Um reservatório de água tem a forma de um cilindro. O raio da base do cilindro é 8 metros e a altura é de 15 metros. Qual é o volume de água que o reservatório pode armazenar? Como a base é no círculo, faremos π vezes 8², vezes a altura 15. 8² é 64, então devemos fazer 64 vezes 15 vezes π. Como a atividade não determinou o valor de π, o volume será de 960π. Resposta correta é a letra B. Espero que essa aula tenha sido útil para você compreender melhor o conceito de volume. Agora você está pronto para aplicar esse conhecimento em situações do seu dia a dia e em outros estudos relacionados. Continue aprendendo e explorando esse fascinante mundo das medidas e da geometria. Olá, eu sou a professora Priscila e vou falar sobre polígonos. De acordo com o descritor 8 de matemática. Nessa aula, aprenderemos sobre o que são polígonos, a soma dos ângulos internos, cálculo da medida de cada ângulo interno dos polígonos regulares e números diagonais. Polígonos são figuras geométricas planas compostas por segmentos de reta que se encontram apenas em suas extremidades. Essas extremidades são chamadas de vértices e os segmentos de reta são os lados do polígono. O triângulo, o pentágono regular e o retângulo são exemplos de polígonos. Vejamos como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Podemos usar a fórmula n-2 vezes 180, onde n é o número de lados do polígono. Por exemplo, se tivermos um pentágono que tem 5 lados, a soma dos ângulos internos será 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3 e 3 vezes 180, 540 graus. E como podemos calcular a medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares? Em um polígono regular, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, um hexágono regular tem 6 ângulos internos congruentes. Um octógono regular tem 8 ângulos também congruentes. E assim por diante. Usando o pentágono regular como exemplo, a soma dos ângulos internos é 540 graus. Então, para calcular o valor de cada ângulo, basta dividir esse valor por 5, já que ele tem 5 ângulos internos. Podemos também usar a fórmula 180 que multiplica n menos 2 dividido por n, onde n é o número de lados e ângulos do polígono. Agora, vamos falar sobre diagonais em um polígono. As diagonais são segmentos de reta que ligam vértices não consecutivos, ou seja, que não estão do lado um do outro. No quadrado ABCD, as diagonais são os segmentos AC e BD. O número de diagonais em um polígono pode ser calculado pela fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2, onde n é o número de lados desse polígono. Por exemplo, se tivermos um hexágono que tem 6 lados, o número de diagonais será 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Como 6 menos 3 é igual a 3, então devemos fazer 6 vezes 3 e depois dividir por 2. Então, faremos 18 dividido por 2, que é igual a 9. Portanto, o número de diagonais em um hexágono é 9. Agora, vamos resolver uma atividade contextualizada. Ana está construindo uma piscina em formato de hexágono regular. E para que fique perfeita, ela precisa saber a medida de cada ângulo interno desse polígono. Podemos afirmar que cada ângulo interno dessa piscina deverá medir? Para calcular a medida de cada ângulo interno em um hexágono regular, usamos a fórmula 180 vezes n menos 2 dividido por n, onde n é o número de lados desse polígono. Neste caso, n é igual a 6. Substituindo o valor de n, devemos resolver 6 menos 2, que é igual a 4, vezes 180 e, então, dividir por 6. Então, cada ângulo interno da piscina mede 120 graus. Resposta correta, letra A. Agora, vamos fazer um desafio. Em uma cidade, um arquiteto está projetando a construção de um parque com um grande polígono como base. Ele deseja saber o número de diagonais desse polígono, bem como a soma dos ângulos internos dele. Considerando que esse polígono tem 12 lados, podemos afirmar que... Usando a fórmula das diagonais, d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2 e substituindo n por 12, teremos que resolver 12 menos 3, que é 9, e multiplicando 12 vezes 9, obtemos 108. Dividindo por 2, a resposta será 54. Agora, para calcular a soma dos ângulos internos, vamos usar a fórmula. Soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Substituindo o n, número de lados, por 12, devemos fazer 12 menos 2, que é 10. Então, 10 vezes 180 é igual a 1.800 graus. Então, a resposta correta é a letra D. E aí, gostaram da aula? Espero ter ajudado. Obrigada e até a próxima. Que show de conhecimento essas videoaulas de hoje, né? Isso mesmo. Obrigado, professora Priscila. E se você quiser rever o programa de hoje ou tudo que rolou por aqui essa semana, é só ir até o nosso canal do YouTube ou acessar o portal Conexão Escola. Esperamos vocês para o nosso próximo Revista e Conexão. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.